Fala galera, aqui quem fala é o Castor. Hoje nós vamos jogar uma partida de Fortnite. Não se esqueça de inscrever no canal e deixar seu like. E apoiar a loja de it's com o código CASTOR, hein? Castor, não se esqueça de inscrever. Vamos jogar uma partida de Fortnite e... Tô jogando. Jogando o que? Fortnite. Tava gravando, tava jogando. Ah é? É. Eu tô fazendo o que você faz. Você quer jogar? Eu quero. Então beleza. Vou desafiar você. Não, eu que vou desafiar. É porque eu não sei. É, cada kill que o senhor fazer é 100 reais. 100 reais? 100 reais. Só? Só? Tá reclamando? Agora eu vou aprender a jogar. Agora eu te ensino a jogar. Vai ficar pro player que nem eu. O que a pessoa tem que fazer aqui na loja? Apoiar o criador. Castor. É isso aí. Usa o código CASTOR que ajuda demais. Ó, então. Eu vou tá colocando aqui no modo criativo. Que aí o senhor consegue andar pelo mapa sem ninguém tá te atentando. E o senhor vai tentar andar, pelo menos construir e atirar um pouquinho, tá bom? Atirar é comigo mesmo, filho. Vamos ver se isso daí é verdade. Lembrando, galera, se inscreve aí que a gente tá na meta de 150 mil inscritos. Falta pouco pra essa meta, então não esquece de mandar o vídeo aí pros amigos. Papai que vai ganhar, hein? Então bora, vai. Pelo menos deixa o papai ganhar. E como é que começa? Tá, o senhor sabe andar? É W, A, S, D. O W anda pra frente. Isso. O A vai pra trás. O D, o A vai pro lado. E o D vai pro outro. Direito, esquerdo. Isso. E pra virar aqui a câmera é aqui. E pra virar a câmera? E pra me matar? Eu quero é matar, gente. Pelo menos tentar. Não morrer. Tá, ó. Vai pra esquerda. Pra sua esquerda. Não, pode olhar pra câmera. Aí eu entro naquele portalzinho ali, ó. Aqui, ó. Vira pra lá. Isso aqui, ó. Entra aqui. Esse portalzinho. Vai pra frente. Isso. Papo! Aí, agora aperta W e vai pra frente. Isso. Você vai descer rapidão. Ah, antes que alguém pergunta o que é esses negócios quadrados aí, é que eu tava sem tempo. Sem o que fazer. Eu fiquei fazendo isso daí com tempo livre. Tá, agora olha pra frente. Então, olha pra frente. Eu? A câmera, é. Agora o senhor tem que aprender a andar. Beleza. Agora o senhor tem que aprender a pular. O espaço pula. Isso. Aí o senhor tem que andar pra frente e pular ao mesmo tempo, entendeu? Isso, ó. Tá vendo que o senhor tá conseguindo pular as barreirinhas? E agora, esse botãozinho aqui o senhor bate. Tá vendo? Aí o senhor vai pegar material. E agora, pra mirar, eu vou te mostrar no meio da partida. O senhor já aprendeu a mexer, né? Mais ou menos aí. O senhor já consegue se virar, o senhor acha? Não. Olha pra frente. Isso. Olha pro lado. Isso. Meu senhor, Deus. Famoso deserto. Aí é uma ilha deserta mesmo. Tá, agora eu vou colocar no meio da partida pro senhor tentar jogar contra outros jogadores. Pede pra não me matar, gente. Pelo amor de Deus. É pessoal aleatório. Não tem como. Ó, agora eu vou tá colocando, obviamente, uma equipe tumulto, né? Porque meu pai nunca jogou. Então, se eu colocar numa partida normal, eu ia ficar jogando 500 partidas até conseguir... Matar alguém? É, a equipe tumulto, quando ele morre, ele vai ficar renascendo ali contra outros jogadores. Na verdade, antes de ir, o senhor vai escolher qual personagem o senhor quer jogar. Qual? Tem um monte aqui. Esse aqui? É. É o pirata? Tem vários estilos dele, ó. Qual o senhor quer? Caveira ou normal? É. Esse aqui? Parece o senhor aqui. Meu estilo. Então, bora. Equipe tumulto, eu acho que ele vai conseguir. Vamos ver, né? Cada kill que o senhor fazia, cada pessoa que o senhor matar, o senhor ganha 100 reais. Se o senhor matar 10, o senhor ganha mil reais. Matar um, ganha 100. E se eu for morto? O senhor vai renascer, até acabar a partida. Tem que matar pelo menos um. Matar uma pessoa? É. O senhor vai entrar na partida contra outros jogadores. Tá tudo na partida. Tá na partida, vamos ver, ó. E cadê a pessoa? Olha a quantidade de gente aí. Tem dois times. Tem o seu time... Esse é dos meus parceiros. É, o que tá setinho em cima. Eu mato com isso aqui mesmo? Não, o senhor vai pegar a arma na partida. Aí o senhor vai cair no meio da ilha, ó. O senhor vai poder escolher onde o senhor quer cair, entendeu? E depois vai ter um gás, que ele vai te afunilar todo mundo num lugar só. Agora o senhor pode pular onde o senhor quer cair. É só apertar espaço e pular. E agora aperta W, pra ir pra frente. Isso. O senhor pode ir apontando aqui com o mouse pra onde o senhor quer cair, ó. Ela é pro outro time. Vou comprar onde? Vai nessa cidade aí, é mais fácil. O quê? É, essa cidade de zona greia. Pode olhar direto pro chão, que aí quando o senhor tiver caindo, o senhor abre o paraquedas. Cheguei! Isso aí, ó. Agora o senhor vai cair no meio do rio. Tenta pegar uma casa. É só ir pra uma casa. Olha pro chão. Não, não. Olha pra isso. Olha pro reto. Eu tenho uma arma do celular da esquerda. Aí, ó. Tem uma 12 aí, ó. Tá vendo? Pega no chão aí. Vai pra frente. Vai nela e aperta E. Mira nela e aperta E. E? E. Aí. O senhor pegou. Aperta 2 pra selecionar ela. E? Isso. Ó, pegou ela. O botão... Esse botãozinho aqui, o senhor mira. Aperta, ó. Mirou, tá vendo? Aí, usa a mão... Pode mirar e atirar, entendeu? Ah. Aperta R. Ah, não, senhor. Ó, pega a munição aqui, ó. Aperta E. Aí, eu vou só passar por cima também, já pega. E aperta R agora. É? Pra recarregar. R. Só apertar, não precisa de segurar. Aí. Boa. Você conseguiu já pegar o comecinho do jogo. Agora você vai ter que pegar material. Mesmo que você já tenha ali 450 de material, é bom você pegar mais um pouquinho. Puxa 1. Aperta 1 pra pegar a picareta na mão. Mira pra pedra. Aí. E bate. E atira nela, como se fosse pra atirar. Tô aqui mirando pra pedra. O que é que vai batir? Aqui, ó. Aí. Mira nela, mira nela. Não, só pode segurar. Pronto. Agora vai na árvore ali e faz a mesma coisa. Acho que é da hora, hein, mano? É, legal. Ó. Se eu bater nessas bolinhas, o senhor pega mais madeira do que o normal. Do outro lado. Aí. Aperta aí. Agora aperta 3 pra o senhor puxar ela. Isso. Ó, você já tá com um R. Um R. Pronto, praticamente. Você já tem uma 12 e uma R. Agora você precisa de achar gente. Só abrir o paraquedas também. Funciona desse jeito. Se você estiver num lugar alto e pular, você pode abrir o paraquedas pra ir planando e não morrer de queda. Boa noite. Então vai abrir. Tá. Ah, você tá olhando aqui. É, tô olhando o mapa. Agora você tem que ir. Tá vendo que a safe tá vindo, ó? É um gás. Ela vai pegar e vai começar a tirar a vida do senhor. Eu tenho que ir embora. Você tem que ir? Eu tenho que ir. Me acerta aí. É. Vai, vai, vai. Porque a safe tá chegando, pai. Vai. Porque a safe tá chegando, pai. Ah, a safe vai chegar. Chegou. Chegou. Nossa, agora o senhor pode continuar correndo. Olha pro chão, né? Porque você tá olhando pro céu aí. O senhor pode ir pra safe. Ou se preferir morrer pra poder spawnar já lá, você já vai aparecer dentro da safe. Senão vai ter que ficar aqui. Olha lá, um cara lá, não é? É, que lá é um barco. Tudo que tá com essas setinhas brancas são seus amigos. É amigo. Isso. Eu tenho que chegar nisso. Exatamente. Quando não tem, o senhor pode descer o tiro. É que o senhor tá tentando subir uma montanha e não tem como. Olha pra trás. Segue a setinha lá, ó. Tem gente em cima do senhor aí, nessa torre, ó. Aí, ó, aí, na sua frente. Aqui, aqui. Aqui. Ai, pai. Ah. É muito difícil. É, não é? É, complicado. Tem que pegar a manha. Ó, na sua direita aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Aqui. Eu vou ficar aqui atrás da árvore e já vou pegar ele. Acho que era mais fácil o senhor ir direto com a 12. Porque com a 12... E como é que eu troco de arma? É só 2. Aperta 2. Isso. Agora tá com a 12 na mão. A 12 ela vai atirar só de perto, tá bom? Ela não atira de longe. Ah, então é bom de longe. Tem gente naquelas construções, tá vendo? Eu não te ensinei a construir. Tá bom, então. Eu quero quebrar. Ó, então atira aqui, ó. Atira aqui, ó. Não, cadu... Puxa a arma. A outra arma. 3. Agora mira nessas coisinhas aqui. Aqui, ó. Nessas construções. E atira. Isso. Lá em cima ali, ó. Mira pra cima. Lá em cima, ó. Olha, ó. Quebrei, 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 ó. Só segura. Não precisa de apertar. O cara vai cair. Ih, acabou a munição. Puxa a 12. Pra apreciar alguém, o senhor consegue. Ó, tem um cara ali em cima do senhor. Atira nele, atira nele. Não, pai. Tá em duas balas só. Tem uma bala só. Cuidado. Ah, acabou as balas. E morreu. Como é que você... Então, você é um campo gênio. Ah, nada. É fácil. Vamos. Ó, beleza. Cai em cima. Porque o pessoal tá caindo aí, ó. Beleza. Cuidado. Olha aí, ó. Pra baixo. Pra baixo tem gente. Então, pula lá embaixo. Pula aqui, ó. Nesse negócio de ferro. Isso. Tá olhando pros lados. Pra ter noção. Não cai. Aí, ó. Esse cara aí, ó. Mira nele. Mira nele. Nossa, pai. Pula lá embaixo. Pula lá embaixo. Porque aí você vai abrir o paraquedas. Se você tiver caindo, entendeu? Aí você não morre de queda. Ah, daí eu morri que eu... É, o senhor morreu porque o senhor caiu o... Quebrei as pernas. É, quebrou as pernas. Exatamente. Olha o teu cara aí, ó. Voando. Atira. Ah, não passou a frente. Atira. Quase o senhor matou. Se eu dou assistência, amiga, amiga, amigo. Aí a outra arma. Acabou a bala. Você tem que ficar prestando atenção nela aqui, ó. Porque vai acabando a bala, entendeu? Nossa, cara. Agora, enquanto eu não mato ela, não vou embora. É. É eliminar. Eliminar. Ó, tem cara aqui embaixo. Tem muito cara aqui embaixo. Desce aqui, ó. Desce aqui. Vai pra frente. Boa. Nossa esquerda. Ai, meu Deus. Ai, não. Ai. Olha o tanto de gente ali, ó. Se eu podia cair já nele. Atrás deles, eu ia atirar atrás deles. Eles nem iam ver o senhor. Ó. Aperta espaço. Isso. Boa. Agora caiu em cima. Boa. Ai. Cuidado pro senhor não cair lá embaixo. Ai. O cara tá atrasadando demais. Ó, tem cara aí. É em cima do senhor. Aperta dois. Isso. Aí na sua frente. Ô, eliminou. Boa, conseguiu matar um. Tá. Cem reais já ganhou. Eliminou. Nossa. Ganhou cem reais. Eu te mandei. Aham. Ali ó, puxado. Três, 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 três. Mira ali. Boa, mira, mira, mira. Ah, acabou. Pelo menos ganhou uma partida. Ganhou cem reais também. Eliminou um. Bem no final, mas eliminou. Mais um? Duzentos. É, se eu eliminasse mais um, você ganhava duzentos. Ah, eliminei só um. Eliminou só um. Puta, é da hora isso aqui, velho. Quer tentar outra? Outro dia eu venho jogar agora. Outro dia o senhor vem? O que o pessoal tem que fazer, então? Se inscrever no canal, apoiar a loja de item. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. E segue no Instagram também. Castorzão. Aqui quem fala é o pai do Castorzão. É isso daí. Obrigado, pai. Um abraço. Feliz dia dos pais para todo mundo. Que todos tenham muita saúde. Paz, amor e união. E muita fé. Amém. Um abraço. Feliz dia dos pais a todos. Papai do mundo. Tchau. É nóis. Obrigado, pai. Finalizamos, GG. Finalizamos, GG.